E aí meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, solta a vinheta Nossa criança pula-pula Olha o que você queria falar Pode pular Só isso? Não Pode pular Pronto, né? Pronto, sim Fala a última coisa Então meus amores, começando mais um vídeo aqui Se é que hoje, né gente, depois de tanto tempo Eu vim aparecer aqui Eu vou contar tudo pra vocês Do porquê que eu tava sumida Enfim, gente Eu vou contar aqui tudinho pra vocês O porquê que eu sumi esse tempo todo Esse tempo todo, né? Tem o que? Uns 15 dias já, né? Tá aí Eu vou contar pra vocês Vai ser um maquia e fala, né? Vai ser um maquia e fala Deus picando comigo, eu sumi Agora eu voltei, tá bonita? Primeiramente, do porquê eu sumi, gente Quem mora no Rio de Janeiro sabe o calor que está fazendo aqui Sangue de Cristo Que não chove Só promete essa chuva e não chove Esses últimos dias tá sendo, ó Eu tô falando com vocês Não sei não se vocês estão conseguindo ouvir Provavelmente sim o barulho do ventilador Mas não tem como gravar sem ventilador, gente Não tem como Não tem como Sério Eu tô pingando Eu sou o Atoa Por isso que eu não gosto de calor Eu sou Eu tenho a pele muito orgulhosa Eu consegui fazer o meu cabelo hoje No Odd Olha aqui, ó Tá até cacheado No Odd Pra poder eu conseguir gravar pra vocês Porque senão eu não ia conseguir Né? Enfim, vamos lá Eu vou botar minha tiarinha aqui Eu vou tentar explicar pra vocês Desde o... Do início, né? Do porquê que eu estava sumida e tals Enfim, gente Eu vou explicar pra vocês Quem me acompanha lá no Instagram Sabe porque Por mais que lá eu fico meio que sumida também Mas por lá eu sempre dou mais notícias, né? Apareço mais E, enfim O último vídeo aqui foi Eu nem lembro qual foi o último vídeo Daqui Mas eu acho que foi Como é? O cabelo Acho que foi uma inspiração de make, né? Do ano novo Ih, gente Eu só consegui postar esse vídeo pra vocês Porque Já estava gravado Eu acho que foi os segundos Os dois segundos últimos vídeos Eu só consegui postar pra vocês Porque já estava gravado Porque na inspiração de make do ano novo Como eu já tinha dito pra vocês Eu também queria muito fazer Outras inspirações, né? Eu não queria só fazer uma Eu queria fazer pelo menos umas três Igual eu fiz no Natal Ih, gente O que que aconteceu? Fiquei muito na correria Do... Do final de ano Por conta do trabalho, né? Porque a gente sabe Eu trabalho fora Daí eu fiquei muito na correria do trabalho Chegava cansada do trabalho também Só que mesmo assim Eu ainda estava gravando muito vídeo pra vocês Fiz muito Portanto que estava tendo vídeo direto no canal, né? Estava tendo vídeo direto De dois em... Às vezes eu postava de dois em dois dias De três, de quatro Mas nunca ficava assim Uma semana Sem postar o vídeo Mais ou menos Vamos supor, né? Eu sempre estava postando direto Estava fazendo direto os vídeos pra vocês E o último que eu fiz Não foi nem da inspiração do ano novo, não O último que eu fiz eu não lembro qual foi Mas não foi a inspiração do ano novo Por quê? Porque eu estava sempre fazendo vídeo Já deixando reservado Pra poder eu ir postando pra vocês E como eu disse A maquiagem de inspiração do ano novo Era uma das coisas que eu queria ter postado Mais inspirações E não só aquela, né? Enfim Aí o que aconteceu? Aconteceu de... No Natal a gente foi... Começou a surgir as festas de final de ano, né? No Natal É, eu ia gravar pra vocês Arrume-se comigo Porém, gente Eu estava muito... Estava muito cansada Estava muito corrida o dia Eu só que... Eu cheguei do trabalho Eu só queria descansar um pouco Aí eu descansei E quando eu comecei a me arrumar Eu fiquei um pouco... Não desanimada Um pouco cansada mesmo E daí eu decidi não gravar Eu falei assim Ah, vou deixar pra gravar Eu arrume-se comigo do ano novo, né? Que aí eu vou estar uma semana Quase uma semana De férias lá do trabalho Porque lá no trabalho fechou Aí eu vou estar mais descansadinha, né? E aí eu vou conseguir gravar pra vocês Pelo menos As inspirações do ano novo E o Arrume-se comigo do ano novo Só que, gente Acho que esse lugar me escondia mais do lado Só que, gente O que aconteceu depois do Natal? Eu acho que no Natal foi de quinta pra sexta, né? Se eu não me engano Ou foi de sexta pra sábado Alguma coisa assim Eu não me recordo Só que, tipo Passou o Natal, tudo bem Se divertimos Brincamos, bebemos Enfim Só que chegou na segunda-feira Depois que passou o Natal Chegou na segunda-feira Do... Depois... Na segunda-feira Depois do Natal Entende? Então A minha filha De domingo pra segunda A minha filha começou a dar febre E aí já viu, né? Todo mundo pegando essa crise dessa gripe Que ainda tá por aí Todo mundo pegando ela Aí minha filha De domingo pra segunda Começou a dar febre E eu... Isso de madrugada, né? Acordei com ela Muito quente do meu lado Aí eu logo fiquei preocupada Já não consegui dormir mais Fui dar dipirona pra ela Procurar dipirona Cadê a dipirona em gota Que tinha acabado E eu só estava com um Dipirona incomprimido aqui Aí o que eu fiz? Pra poder a febre dela abaixar Porque ela estava muito quente Eu não sabia Quanto de temperatura ela estava Porque a gente também Estava sem termômetro Como eu queria Que a febre dela Pelo menos abaixasse um pouco Porque era de madrugada, né, gente? Febre muito alta Trigosa Estava todo mundo falando Que essa febre estava Indo de 39 a 40 graus E eu já fiquei logo Meio assim, né? Aí como eu queria Que essa febre abaixasse logo Gente, eu vou fazer Uma maquiagem bem simplesinha Aqui, tá, gente? Só pra poder Mesmo eu conversar com vocês Não vou nem ficar falando O que eu estou passando, né? Porque Aí eu fiquei preocupada O que eu fiz? Eu só tinha o dipirona incomprimido Peguei o comprimido Quebrei ele Quebrei ele um pedacinho Amassei ele Antigamente a gente fazia muito isso Quando a gente era criança, né? Eu só... Meus pais dava... Meus pais nada Deixa eu te perder Minha mãe e minha avó Fazia isso com a gente Dava assim pra gente, né? Quando eu não tinha dipirona em gota Aí quebrava um pedacinho do remédio E dava amassadinho pra gente Foi o que eu fiz com a Mirella Pra poder a febre dela abaixar A febre dela abaixou um pouco Até amanhecer, né, gente? Quando amanheceu Gente, eu juro pra vocês Eu tava tão preocupada Dela ter pego essa gripe Que seis horas da manhã Eu já tava mandando mensagem Seis horas? Não, era cinco e pouca da manhã Porque hoje em dia Não se vê mais Farmácia 24 horas não, gente Sangue de Cristo Enfim Cinco e pouca da manhã Eu já tava mandando mensagem Pra as farmácias Farmácias nada de responder Aí quando deu sete horas Eu comecei a ligar Pra algumas farmácias, né? Pra poder ver se já estava Entregando Tinha algumas farmácias Que só começava a entregar A partir de nove horas da manhã E eu preocupada, né? Deixa eu terminar um pouco Essas luzes aqui Pra poder E eu preocupada com a mim Né, gente? Por causa da febre e tal Porque eu já tô se dando Aí, enfim Eu ligando pras farmácias e tal Consegui uma que entregasse Aí eu já pedi a de pirona em gota Pedi o termômetro Tá até aqui, ó Eu tava medindo ela Que inclusive ela tá com febre Enfim, deu 38 Aí eu já dei logo o remédio pra ela também Comprei de pirona em gota E já dei logo pra ela Eu vou poder ela não cuidar Essa grifinha Mas enfim Aí voltando lá Comprei o remédio pra ela Dei e tal Só que Mirela Ela, tipo assim Ela deu febre altíssima, tá? Quando eu comprei o termômetro Eu fui medir ela A febre dela tava dando 39 graus Gente, esse vídeo já tá em 10 minutos Não, vocês vão assistir Eu tô falando A febre dela já tava dando 39,5 E eu fui ideia de pirona, né? Só que, tipo, como eu disse Mirela tava dando febre muito alta Porém, não tava Mirela não tava demonstrando Que tava com febre com nada Eu só sabia que ela tava com febre Porque ela tava do meu lado E eu vi que ela tava bastante quente, né? Aí, enfim Só que tava, tipo, tava bem, né? Pra uma criança com febre de 39 graus Só o olhinho que fica caído um pouco Porém, tava brincando normal E tal Isso na segunda Já eu Fiquei Com essa febre Peguei a gripe No caso, Mirela pegou a gripe, tá? Já eu peguei essa febre Essa gripe dela De segunda pra terça Amanheci mal Amanheci não De madrugada Eu fiquei mal Com febre e tal Também Enfim Aí ficou eu e minha filha ruim E eu não dormia direito Por conta dela, né? Porque eu ficava com medo Da febre aumentar E daí, gente Foi um atrás do outro aqui Mirela de domingo pra segunda Eu de segunda pra terça E o Elias de terça pra quarta Ficou os três dando febre direto Só que o que que tava acontecendo Ficava o Elias e Mirela Dando febre altíssima De 39 graus De noite A madrugada E eu não dormia de madrugada E eu de madrugada Parecia que eu não estava com nada Porque Não sei porquê, gente De madrugada Parecia que eu não estava com nada Aí eu só ficava a noite inteira Olhando eles A Mirela principalmente Toda hora dando remédio Aí pra ela eu já tinha Até esqueci de falar, né, gente O remédio que eu comprei Eu cheguei a comprar adipirão Eu não comprei vitamina C Comprei remédio pra gripe Comprei remédio pra gripe E depois foi eu Aí eu comprei cinegripe Vitamina C Um monte de coisa também Aí depois foi o Elias Foi a mesma coisa Aí Enfim Aí A gente passou umas três noites assim De Mirela e Elias Queimando em febre de madrugada Eu não dormia Porque eu tinha que ficar dando remédio Pra eles dois O Elias é pior do que criança Porque a Mirela ainda A gente entende que é uma criança Pode A gente entende que é uma criança Que não vai tomar o remédio sozinha, né Mas mesmo assim a Mirela ainda lembra de tomar o remédio Ela fica lembrando a gente Já o Elias é pior do que criança Parece um bebê Tem que ficar falando pra ele tomar o remédio Tá dando o remédio na mão Enfim, aí eu ficava de madrugada cuidando dos dois Parecendo que eu estava super bem E quando amanhecia Os dois acordavam super bem Sem febre E já eu caía Ficava o dia inteiro mal E febre deitado na cama E eles dois bem Aí a gente ficou mais ou menos uns três dias assim Os dois queimando em febre de noite E eu queimando em febre de dia Com essa gripe A dor no corpo Que é surreal A dor no corpo Que tem gente Olha gente Como é que eu estou soando É sério É por isso que não tem como gravar pra vocês De maquiagem Porque não dá gente Tem esse calor Não tem como Sério Como que grava Num calor desse Enfim Eu estou fazendo aqui Eu vou sim É E a gente ficou uns três dias assim A dor no corpo dessa gripe Gente É surreal Sério Só que enfim O Elias e Mirella Eles melhoraram super rápido Ficaram assim Uns três, quatro dias Só que ficaram bem Depois só ficaram mesmo A reação da tosse Dessa gripe Que dá Tocino bastante Porém bem Tem sentido no corpo Bem né Tavam bem E eu gente Eu fiquei mais de uma semana Com uma dor insuportável no corpo Gente É sério Eu ia dormir Quando eu acordava Eu falava assim Caraca Acordei bem hoje Graças a Deus Eu levantava gente Pra fazer alguma coisa Meu corpo Caia de novo Filha Aí gente Meu corpo ficou muito ruim Aí enfim Chegou o ano novo né O ano novo gente Eu não tirei uma foto Porque eu não tava aguentando Ficar em pé Eu me arrumei Eu fui pra casa da minha mãe Sim Eu fui pra casa da minha sogra Mas eu fui gente Porque todo mundo já tinha pego a gripe Por isso que a gente pegou Entendeu? Minha mãe já tinha pego Minha irmã O pessoal lá na família do Elias também Todo mundo já tinha pego Pego não Assim Estava né Vamos dizer Que ainda estava Por isso que a gente pegou essa gripe E aí Eu fiquei mais ou menos Uma semana assim Passamos o ano novo Eu com corpo ruim Eu tava deitada No natal a gente foi embora pra casa Já era Três e pouca da manhã Pra vocês terem noção Três e pouca No ano novo a gente foi pra casa Era meia noite e pouco Não Era uma e pouco Porque a gente tava chamando Uber Uber Demorou pra caraca Pra achar um Uber No ano novo Pro Uber aceitar a corrida Mas só por causa disso também Porque senão Meia noite e pouco A gente já tava em casa E eu cheguei Eu fui pra minha mãe Fiquei igual uma morta Lá no sofá Quando deu umas dez Hora dez e pouca A gente foi pra casa Da mãe do Elias E eu cheguei já deitando Na casa da mãe do Elias Fiquei no quarto Deitada Meio que tentando dormir E só levantei Quando deu meia noite Que aí todo mundo levanta Pra poder ligar Pra o pessoal Trantar por perto Pra dar um abraço Em quem tá lá Enfim Eu fiquei igual uma falecinha Mas tudo bem Só isso Depois a gente foi embora Pra casa Pra vocês terem noção De quando eu tava ruim O Elias e Miriela Graças a Deus Eles recuperaram muito bem E tipo Eu ficava Gente, eu tenho que melhorar Porque eu começo a trabalhar Eu preciso ficar bem Eu trabalho em fábrica Não dá pra poder ficar ruim Porque o corpo necessita De ter força Pra poder ficar em pé No calor Insuportável E a minha fábrica Eu já tava preocupada Por causa disso Aí a minha cunhada Gente, pra vocês terem noção Doía tudo Doía os braços Os ossos do braço Doía tudo Que vocês imaginarem Doía Não aguentava ficar em pé Porque parecia que ia desmaiar É sério É surreal Só quem pegou essa gripe Sabe Como é que Como é que é Calma aí, gente Desculpa que tinha alguém Me ligando Aí, gente Como eu tava falando, né Tinha que voltar a trabalhar Enfim Eu voltei a trabalhar, gente Passando um mal do caramba E eu não podia ir no médico Pegar atestado Igual eu tava andando Atestado Aqui Pelo menos aqui no Rio Foi o surto dessa gripe E o pessoal que tava ainda no posto Posto SUS É difícil dar atestado E o SUS tava dando atestado Tudo de sete a dez dias E lá na firma Já tinha dado esse surto da gripe E tinha muita gente Dando atestado Só que a empresa já tava Suspeitando, né Porque, né Empresa nenhuma vai querer saber Se a gente tá passando mal ou não Aí Começaram a falar que Se passasse mal Era pra poder ligar pra empresa Que era pra poder ir Pro médico da empresa E já tinha um menino Que foi trabalhar passando mal E pediu Vou poder ir pro Pro médico da empresa E ele lá Chegou lá Ele passando mal Com essa gripe Ele só receitou ele E mandou ele voltar pro trabalho Então meio que Não ia adiantar nada Eu ir pra Pra posto, né Pegar atestado Então eu fui trabalhar assim mesmo Fui trabalhar ruim Fiquei mais ou menos Trabalhando uns três dias ruim Sério, gente Uns três dias ruim Trabalhando E eu só melhorei Porque a minha cunhada Depois de muito tempo, né Depois de muitos dias Ela veio me falar Que quando ela pegou a gripe O único remédio que passou nela Foi o Foi o Como é que é o nome? Como é que é o nome, gente? Diclofenato Ela falou que o único remédio Que passou as dores no corpo dela Foi o diclofenato Então eu fiquei tomando Diclofenato Calma aí, gente Tá ligando de novo Voltando aqui de novo Aí eu fiquei tomando aí Uns três dias Diclofenato E foi o que foi melhorando A minha dor no corpo Porque de pirona, gente Não aguentava mais Tomar de pirona E não tava adiantando E foi melhorando assim Aos poucos Daí depois Gente, o tanto de dinheiro Que eu gastei com remédio Nessa semana, ó A gente Pegou essa gripe A gente pegou Uma bolinha no corpo Porque até hoje A gente não tem noção Do que seja Que a gente foi no médico O médico falou que era sarna Passou um monte de remédio pra gente A gente passava tudo Qualquer tipo de remédio E não adiantava nada Por último Eu comprei uma loção aí Que eu até esqueci o nome Que foi o que a gente passou No corpo e adiantou A Mirella tava com os pés Já virando quase ferida Virando não Tava virando ferida Por causa das bolinhas E coçava muito Até hoje eu não sei Se realmente era sarna Porque sarna normalmente Vem de cachorro A gente não tem cachorro Mas enfim Compramos uma loção De última hora E melhorou Então tanto de dinheiro Que eu gastei com remédio Nesses negócios da gente Passando mal Dessas bolinhas e tal Enfim Voltei a trabalhar bem E quando eu fiquei bem mesmo Eu falei Agora eu preciso recuperar Pelo menos o dinheiro Que eu gastei né gente Porque a gente aqui paga aluguel O Elias tava desempregado Graças a Deus Ele conseguiu arrumar um trabalho agora Ele ficou desempregado Saiu com uma mão na frente Outra atrás sem direito A seguro desemprego Teve que ir pra Pra justiça Aí enfim Só tava eu aqui na correria Mantendo né Aí eu falei Eu preciso recuperar esse dinheiro né Aí eu comecei a fazer o que Chegava do trabalho todo dia Eu acordava quatro e pouca da manhã E ia trabalhar Voltava do trabalho Duas horas Duas e pouca Eu chegava em casa Só jogava uma água no corpo Preparava salgado Massa de salgado Aí eu parava Comia alguma coisa E sentava pra enrolar salgado Eu ficava mais ou menos Até umas oito e pouca Nove e pouca da noite Todos os dias Eu fiquei assim mais ou menos Mais duas ou três semanas Acho que foi umas duas semanas A gente ficou umas três semanas assim Desse jeito Ai meu nariz tá escutado Aí Mais três semanas não Mais duas semanas assim Desse jeito Eu Indo pro trabalho Voltava Fazia salgado Ficava até oito e pouca da noite Pra tentar recuperar o dinheiro Essa semana Que eu parei Gente Hoje é sexta-feira Essa semana que eu parei Mas tipo Eu parei porque Eu não tava aguentando Meu corpo tava ficando esgotado Eu precisava arrumar minha casa Porque o Elias tinha começado a trabalhar E aí Não tava conseguindo arrumar a casa Porque tipo São seis horas da noite São quase sete horas da noite Quinze pras sete O Elias ainda não chegou Então ele não tava mais conseguindo Ajeitar a casa Que era o que ele tava fazendo E aí Eu precisava Dar um rumo também Em mim E na casa Aí eu falei Nossa Essa semana eu vou dar uma parada E segunda-feira eu cheguei Já comecei a faxina Aqui em casa Aí acho que foi o que Segunda eu fiz faxina Na Na Segunda Não gente Não foi segunda Eu não lembro o que eu resolvi Na segunda Mas segunda-feira eu tive que sair Pra resolver alguma coisa Aí na terça-feira eu comecei a faxina Na cozinha e no banheiro Na quarta-feira eu cheguei do trabalho Eu nem tomei banho gente Eu só vim Peguei a Mirela Chamei o Uber E fui pra escola Pra resolver o negócio Que eu tinha que resolver De negócio de documentação Voltei Cheguei em casa Fui direto fazer a faxina No quarto E na sala Aí ontem Quinta-feira Foi o dia que eu cheguei Pra descansar realmente Meu corpo Foi o dia que eu cheguei E eu não fiz nada Fiz assim Borreca Fiz assim Questão de tipo Ajeitar só por cima Vamos dizer assim Que tinha que ajeitar Guarda-louça Varrer Esses negócios assim, né Aí meio que ajeitei Ontem só por cima E deitei E mais ou menos também, né Porque ontem Eu ainda fui Ontem eu ainda fui Lá na escola da Mimi Pra poder ver Horário que ela ia Começar a estudar Ai, gente Só burrou mais Essa porra Que meu ruim Ó, eu suando Aí ontem Eu ainda fui sair Pra poder resolver O negócio da escola da Mimi Pra ver o horário Que ela ia estudar E eu fui direto também Na academia Porque eu quero voltar A fazer academia E tals, né Enfim E foi isso Por isso que eu deixei De aparecer aqui Porque eu tava Na correria danada Por conta dessas coisas Eu tô aqui pensando Se eu passo Se eu boto uns cílios ou não O que que eu vou botar? Aí eu tava Na correria danada, gente Ajeitando Essas coisas, né E também Nesse meio aí Dessa correria Eu ainda fiz uma tatuagem Olha Fiz mais uma tatuagem Ficou linda Ela tá descascando ainda Tá na fase de cicatrização ainda E hoje, sexta-feira É o dia que eu falei Não, hoje eu tenho que gravar Porque Chegou pedido Aí eu falei Vou aproveitar Pra poder gravar esse Que eu tenho que gravar Vou poder não aparecer Simplesmente do nada Sem dar uma explicação aqui Do porquê Eu sumi Porque como eu disse Quem me segue lá no meu Instagram Por isso que é muito importante Você me segue lá no meu Instagram Quem me segue lá no meu Instagram Já sabe o que tinha acontecido, né Porém Quem não segue Que só me acompanha aqui Não tinha como eu chegar do nada Sem dar uma explicação E nem nada, né Aí eu falei Não, primeiro eu vou Fazer um vídeo De uma explicação E depois eu faço Um vídeo de abertura de caixa, tá Vai ser o primeiro vídeo Do ano de abertura de caixa Aqui da lojinha de maquiagem Não pedir muita coisa Porque em janeiro Eu tô com medo Do povo não comprar muito, né E eu também gastei muito Preciso pagar Gastei com o negócio de material Pra mim Pra mim Porque eu vou começar a estudar Falando nisso Vai ser uma correria danada também Vai ficar um pouco mais difícil A frequência de vídeos Eu quero muito Tentar conciliar tudo, gente Quero muito tentar trazer Pelo menos dois vídeos na semana Ou pelo menos um vídeo na semana Gente, eu tô suando real, cara Ou pelo menos dois vídeos na semana Porém, vai ficar difícil Como eu disse Eu trabalho Acordo 4h50 da manhã Vou pro trabalho 5h30 5h40 Eu tô saindo pro trabalho Eu saio do trabalho Eu chego em casa É 2h30 Aí eu vou chegar Eu vou Ajeitar o que tiver que ajeitar Meio que por cima Assim também Porque eu não vou conseguir Conciliar a casa toda Todos os dias Vou meio que ajeitar Por cima Pra poder Eu ir Comer alguma coisa Tomar um banho Comer alguma coisa E ir pra academia E depois eu ainda vou ter que Buscar a menina escola Pra depois Eu chegar em casa Tomar um banho E Ir pra minha escola Minha escola vai começar 6h30 6h30 E acaba só 9h30 da noite Então Vou ter que Tentar muito Conseguir Isso daí Vai ser uma rotina De todos os dias Fazendo isso Mais de Segunda A sexta Só O sábado e domingo Tipo assim Eu só vou ter o trabalho Mesmo Da firma Os salgados Eu vou ter que parar Ter que dar um tempo De novo Que eu não vou conseguir Salgado Gente Eu tava fazendo Todos os dias De 400 a 600 Salgadinho Por dia Envolando na mão Então era muita coisa É muito cansativo Eu não vou conseguir Conciliar Fazendo isso tudo Aí eu vou dar uma pausa No salgado Quando eu começar A estudar Que é logo ali Né Aí eu já vou começar Tô querendo já começar A academia Já Na segunda-feira Por quê? Porque a academia Dói muito o corpo Quando a gente volta Gente Quando a gente não tá Acostumada Na rotina Do 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 treinamento Quando a gente volta Dói muito o corpo Então eu preciso Volta Tô querendo voltar Segunda-feira Porque eu só ia voltar Lá no mês que vem mesmo No dia que eu fosse Começar a estudar Que ia ser a rotina Assim De eu ir Pra academia De tarde Por conta da Mirela Mas eu tô querendo Já começar Agora E Pegar E esperar Tipo assim Enquanto eu ainda Não começo a estudar Eu ir pro trabalho Só quando ele ia chegar Da terra Só quando ele ia chegar Do trabalho dele Pra ele ficar com a Mirela E eu ir Quero começar A relance Uma semana Quinze dias Antes Pra poder dar tempo Do meu corpo Descansar Descansar não Do meu corpo Se acostumar de novo Pra poder Quando eu começar Eu não deixava Com eu sair em cima Porque caso O meu corpo Fique doendo Muito Eu não Ficar tão ruim De eu ficar Indo pra escola Né gente Porque eu não Quero desanimar Esse ano De ir pra escola Eu preciso terminar Meus estudos Senão eu nunca Vou terminar Enfim Aí vai ser assim Tá gente Vim aqui Só pra poder Dar essa explicação Zinha Pra vocês Mesmo E é isso Eu vou tentar Editar esse vídeo Já agora E tentar postar Agora pra vocês E daqui a pouquinho Tô só esperando Ele ia chegar Porque ele falou Que ia sair Mas sempre Chora lá O trabalho dele Eu falei pra ele Passar lá Na mãe dele Porque o pedido Chega lá Porque É pelo Correios E Correios Só entrega em mãos Ou então Vai pro Correios De novo Ou volta Pro fornecedor Aí Eu sempre boto Pra chegar lá Porque lá Sempre tem alguém Em casa Aqui Aqui é muito difícil O Correios Vim Enfim Sempre fala Que não acha Endereço E também Quando pode acontecer De eles virem Numa parte de manhã Que eu não vou estar Em casa Aí vai devolver Do meu amigo Né Vocês entenderam né Eu tô esperando Ele chegar Pra poder eu gravar O vídeo De recebido De recebido não De abertura de caixa Aí eu já vou Separando pedido Já com vocês também Porque tem gente Já esperando Os pedidos Enfim É isso gente Foi uma maquiagem Bem simplesinha mesmo Só pra poder Eu conversar aqui Com vocês um pouco Tá E explicar O motivo De eu estar sumida E gente Eu até esqueci De falar com vocês Eu ainda também Fui no Eu com essa gripe A tosse no passado Eu fiquei muito tempo Com a dor No corpo E a tosse vinha Tava me dando Muita dor no peito Também Eu ainda fui No posto Gente Eu fiz o teste De covid Tá Graças a Deus Deu negativo Tá bom gente Então é isso O vídeo já tá muito longo Vou tentar cortar Uma boa parte Mas enfim Um beijão no coração Pra vocês Não deixem de se inscrever Tá bom Tchau 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 tchau